O amor pode estar no teu lar O amor é o valor que a quer a calma O amor pode estar no teu lar O amor pode estar no teu lar O que é essa pra nós é Fazer amor demais que a calma O amor pode estar no teu lar O amor pode estar no teu lar O amor pode estar no teu lar